Aproveitando para agradecer ao Rui Aguiar, Juliana, Rui Aguiar II, todo mundo assistindo a melhor transmissão do Carnaval da Intendente Magalhães na TV Alerta. Só lembrando que esse ano a gente está em parceria com a TV Brasil e todo o Brasil. Carnaval da Intendente Magalhães na TV Alerta. 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 O que é o meu incendio, o som da raiz, o que é a tua magia. O que o povo é cantado por sete, o povo é historiado, o que é raça. Antônio de luta, sinais do amor, irmão e voz de Damião. Doce dança da infância, as danças dessa vida, agradeço a honança. Salve a igreja da Penha, salve o mar de pé, no domingo da Imaracá. É a torcida de valentia, igual a voz de Damião. Doce dança da infância, as danças dessa vida, agradeço a honra da penha. Salve a igreja da Penha, a irmã de Cardoso, boa nova, a intendente Bagalhães. Me rendo, conta a história e homenageia o compositor, escritor, historiador Luiz Antônio Simas. E tudo o que ele narra nos livros, as festas populares, as festas nesse Rio de Janeiro suburbano e periférico. Não é, Paulo Alcântara? É, exatamente. Luiz Antônio Simas é um historiador que serve de exemplo para todos nós que somos amantes da história. E ele retrata o Rio de Janeiro, que não está nos cartões postais, a mostra para o turismo. Ele está mostrando a nossa fé, ele está mostrando as nossas brincadeiras de criança, as nossas conversas no botiquim, as nossas férias dos nossos santos padroeiros, e todos os nossos hábitos e cortes. Ele realmente é o cara que merece realmente a sua homenagem. E outra, ele tem conteúdo para ir para a Marquês, só para ir. E a comissão de frente da abolição, no seu vídeo? Na comissão a gente já percebe um pequeno problema com um componente que perdeu o seu chapéu em algum momento. É claro e evidente que aí a pontuação vai prejudicar o planejamento da comissão de frente, a apresentação da comissão de frente. Pois é, a comissão de frente da abolição, ela faz uma exaltação aos ancestrais que venceram desafios, romperam barreiras e superaram grandes obstáculos. E todos nós somos os resultados desses que nos antecederam. Como disse Luiz Antônio Simas, esse é o país em que a chibata de bater no coro foi transgredida em baqueta de bater no coro do tambor, para reconstruir o mundo a partir do sábado. Agora na tela, a gente vê uma ala que faz o bom uso das penas artificiais. As penas artificiais vieram com muita força para o Carnaval do Rio de Janeiro. Elas começaram timidamente. Em São Paulo já era muito difundido o uso da pena. O Rio demorou um pouco para se ir lá. A partir do campeonato da Mangueira de Maria Betana com o Leandro Guieira, o Leandro usou bastante penas artificiais. E a partir desse campeonato o Rio de Janeiro abraçou o uso da penas artificiais. Mestre de sala da abolição, Raílson Alves, porta-bandeira, Dandara Luísa. O que está achando, Marquinhos? Raílson Alves e Dandara Luísa. Mestre de sala da abolição, Raílson Alves e Dandara Luísa. Representando a nobreza africana. Nobreza africana, com uma bela fantasia. Estão lindos, vindo à frente da escola também, atrás da comissão de frente. Vou deixar só um pouquinho a apresentação para chegarem mais próximos à cabine, para a gente dar uma palavrinha melhor. Uma coisa interessante, mano, que eu percebi, a Academia da Abolição traz uma ala com uma cabeça ao estilo Rei Leão, né? Desculpa, a Academia da Abolição traz uma ala com um estilo Rei Leão. E a raça rubro-negra também trouxe uma ala na mesma pegada, né? Talvez a origem tenha sido a mesma, né? Das duas alas. Olha as baianas da abolição. Olha as baianas. Representam o afoxé de Oxalá. São 37 componentes. E olha os meninos aí. São várias baianas de barba. Exatamente. E não poderíamos deixar de exaltar os orixás, né? Acho que a Abolição até agora foi a escola que mais homens trouxe na ala de baianas, né? Pelo que a gente está vendo aqui, vem muita baiana de bigode. Ela vem exaltando Oxalá. Nunca esquecendo que o homem de xilá em ala de baiano é dos primórdios, é do início da escola de samba. Porque conta-se que a malandragem, não é bondidagem, é a malandragem do morro, para poder passar na avenida, no desfile, escondida na polícia, se disfarçava na ala de baiana para guardar, inclusive na vara, essas coisas. Era tradicionalíssimo o homem na ala de baiana. E, Mônica, eu quero pontuar também o nome dos carnavalescos, né? Que é o Vladimir Rocha, a Raquel Faria e o Léo Torre. A Abre Alas está muito bacana, hein? Muito bacana. Ressaltando com a pintura de arte, esfumaçada, de pátina, né? Que dá uma dramaticidade na estrutura do Abre Alas. Que intérprete é o digão-autaz da Acadêmicos da Abolição. Olha as passistas aí. As passistas usam certamente o recurso da sublimação, que também é uma técnica que está sendo muito usada nas escolas, onde o carnavalista deixa de ser usuário dos tecidos que estão no mercado para criar as suas próprias estampas, né? Então, a sublimação permitiu que essa ação fosse feita. O carnavalesco agora cria a sua estampa e confecciona as suas fantasias. Que mal, interessante, né? Como a gente vê as aulas de passistas aqui evoluindo o tempo inteiro, porque não tem o peso nas costas, não tem a altura na cabeça. Então, seria bom até que os artistas de escolas maiores, das escolas rips, pudessem retornar um pouco no tempo e possibilitar a aula de passistas poder evoluir mais na avenida. que a gente vê que hoje algumas aulas ficam completamente podadas pelo tamanho, peso e altura da fantasia. E vindo extremamente coreografado. Oh! Isso aí é uma profissão nova para coreógrafo. Isso quando a fantasia chega, né? Esse ano, duas não conseguiram a fantasia. É impossível, é impossível. A coreografia advém exatamente da dificuldade de elas viram sambando. Então, a coreografia, com todo respeito, entre aspas, é uma enganação que é feita na aula, porque elas precisam respirar por ter um tempo, uma passada inteira do samba, para voltar à normalidade, ao batimento cardíaco. Quando se tivesse uma roupa leve, sem peso, devoluiriam a avenida inteira com sequência. Mas vamos falar com a Mônica agora, a Mônica Mansur, mestre de literaturas. E o enredo? Como é que ele está sendo desenvolvido? Olha, o enredo está sendo desenvolvido de modo bem parecido com o que gosta, o Simas, que é um cara especialista em Rio de Janeiro, e chama o Rio de Janeiro de pequenas Áfricas, no plural mesmo, justamente porque África não é uma coisa só. Existem Áfricas, existem países africanos, e existem características e culturas diferentes para cada um. O Simas, sabedor disso, é um homem, um pesquisador, professor, especialista em rua, que sabe muito bem como a África é representada no Rio de Janeiro, através do samba, através dos encantados, através da literatura e através das ruas. O Simas é uma referência nesse mundo do samba, especialmente no Rio de Janeiro, porque é ele quem diz, Mônica, que não se faz festa porque a vida é mole. Faz-se festa justamente pela razão inversa. Portanto, podemos dizer que o Simas, sendo homenageado no Carnaval, é a maior homenagem que se pode prestar, porque o samba, de fato, é resistência. Então, que venha Simas, que venham os encantados com eles, é pilintra, as pombagiras, os orixás, e, mais que tudo, a poesia que a gente escreve no chão com o samba. É isso, as festas populares que Simas retrata tão bem também. Eu gostaria de repetir o que já foi falado aqui. É enredo para grupo especial. Não sei se o Mauro concorda. Não, eu ia comentar isso também. Mas é enredo para grupo especial. E vou dizer, belíssimo enredo, se bem aproveitado. Eu quero só aproveitar a passagem da comissão de frente e dizer que aquele componente que tinha perdido o chapéu lá atrás já está composto, já está mexendo. Foi achado. Foi achado. Vocês estão vendo essa primeira baiana aqui? Ela é recordista. Ela desfila anualmente em 22 escolas. Ela começa sexta-feira lá e termina amanhã aqui. Regina Dogum, maravilhosa. Ludmila Aquino, destaque da Mangueira vai voltar amanhã gloriosa no Em Cima do Queijo. Destaque da Mangueira, moradora da Abolição. Eu queria dar um salve para o presidente Neto Doria, cria de Mangueira, mas que há alguns anos faz um trabalho maravilhoso na Academia de Abolição. Salve, Neto! Está gostando da escola do seu bairro? Estou, estou gostando muito. As baianas estão lindas, as alegorias parecem que estão vindo muito bonitas. Eu estou muito feliz porque o Neto vem fazendo um trabalho maravilhoso e está à prova aí na Avenida Intendente Magalhães, ou melhor, na nova Intendente Magalhães, a Hernani Catorze. Eu não falei que o Vigna iria passar? Acabou de passar aqui o Vigna da Frota. O grande fotógrafo atuando no Carnaval do Rio, em Nova Iorque, principalmente nas festas populares de Parintins. Maravilhoso! Grandes cliques ele faz da gente, né, Mauro? Mauro, fala em que aula que ele passou, Mauro? Ele passou na aula de Baianas, gente. Ele passou na aula de Baianas. Olha que belíssimo, Adrialas. Belíssimo, eu repito. Usando o recurso da Pátina, você não tem muito luxo por se tratar de uma alegoria que representa a África, né? Foi muito bem acabada, muito bem forrada. Parabéns, parabéns, parabéns. Com um detalhe, Mauro, os componentes que estão em cima da Baianas estão fazendo crescer a alegoria, que é a função do componente. Quando você, como carnavalesco, coloca o componente fantasiado em cima de qualquer alegoria, não precisa entender que ele tem uma função muito importante na vida daquela alegoria, que é o que está acontecendo no Abre-Ala da Bonsal. Ô, Wagner, esses carros me lembram muito, sabe? O que é o nosso carnaval que a gente fazia lá no Canadá? Os carros eram assim, desse tamanho, né? É, é isso mesmo. A loja, a loja? Lá no Canadá. Em Toronto, em Toronto. Vocês faziam carnaval em Toronto? Isso, era o Brasil é gol. Muito bacana. E os carros eram assim, com essas dimensões bem pequenininhas, porque era um carnaval em dó. O nosso amor de vila era uma das estrelas no Canadá. É, é verdade. Trabalhava e desfilava. O meu amor é errado, o museu é campo, e que estou premiado, pois a música te convidou, e eu sou uma nova geração, e esse é o Rádio Campeão. Aqui a gente vê claramente uma ala enxertada, né? O componente está de calça branca, a camiseta branca, no entanto, carrega a cabeça e o resplendor, certamente de uma ala que já desfilou em outro grupo. É o jeito. Mas não deixa de perder sua importância. As fascistas, as fascistas da abolição. É sobre essa aliveta que você estava falando, né? As filhas de olhar. A rainha da bateria, muito linda de verde. A rainha da bateria, fiquei devendo o Índia Zurique. E o avivinho desse agogô, me remete muito ao Império Serrano. O show dos intérpretes do samba da Acadêmica da Abolição. Dicão Altais e a Turma do Carro. Bonete, gostou da bateria? Gostei, achei que a bateria está privilegiando a cadência. Não é uma bateria de muita pirula, de muitas convenções, vem mantendo a cadência. E é o que vai chamar a atenção, um carro de som, um carro de som essencialmente de vozes femininas, né? Três meninas, dois meninos. Então a gente tem uma valorização aí do agudo, dos sambas, umas oitavas muito bem colocadas. Está de parabéns aí a parte musical da escola. O show vai começar Pra quem deixe o grande acisa Da espírita popular Vem da violência futura E no rio a inspiração Seu amor vai resoar na abolição O dia iluminado o divino abençoou Essa é a ala do Ciclo do Café. Você vê que é uma ala bem elaborada, simples, né? E que traz uma coisa interessante, que é um chapéuzinho feito de saco de café. Muito interessante. E aí uma ala azul, uma ala azul, que me lembra muito do Carnaval da Portela E lê aí A minha irmã saiu Foi a primeira vez que eu tive contato com uma fantasia de Carnaval E era exatamente nesses tons e com esse grafismo. Era a ala de Maurício Matos Conhecida como a ala dos estudantes Maurício Matos, personagem do Carnaval que não deve ser esquecido Foi o precursor dos grandes camarotes E um homem que tinha uma visão muito além em relação à administração dos Carnavais É fato, é relato Ele criou uma revista Rio Samba e Carnaval Em que hoje se vê, se lê várias e várias diferentes Mas o Maurício Matos O Maurício Matos falecido Foi quem começou Esse movimento De uma revista falando Sobre o Carnaval A época Principalmente da Portela Do lançamento Mas que ele Com o passar do tempo Foi se verificando E ele cumpriu a risca, né? Ele trouxe realmente As duas maiores campeãs De títulos da Avenida Primeiro a Portela E agora a Mangueira Gente, uma escola animada, hein? Aqui na nossa frente Eu também estou vendo Um recordista de desfile De óculos aqui, ó Sérgio Ele sai em 25 escolas E eu acho que as minhas amigas Marília, Marisa Bastos Saiu em muita escola Ele sim Viva Cosme, Damião Doceirança da infância A santação dessa vida Agradeço a bonança Salve a igreja da venha Santuário de fé No domingo tem maraca E a torcida gritou nele Viva Cosme, Damião Doceirança da infância A santação dessa vida Agradeço a bonança Salve a igreja da venha Santuário de fé No domingo tem maraca E a torcida gritou nele É fato, é relato O museu encantou Escritor premiado O jabut conquistou E a extensão de nova imaginação Dicionário social Que luta É o tesouro A gente consegue ver aqui na nossa frente Atrás dessa última área em homenagem à Mangueira Vem falando dos imigrantes Vindo de Pernambuco A família Do nosso protagonista Essa é a migração nordestina? Sim, sim Migração nordestina Aula 17 Música 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 O que é interessante dessa ala emigração nordestina é que eles pegaram um chapéu de aba reta e fizeram uma dobradura diferenciada e nos remete ao chapéu nordestino. Olha esse Abre Alas, Wagner, é legal esse Abre Alas, hein? Na imagem do Abre Alas, dos nossos telespectadores, o movimento que os componentes dão ao carro, em cima do carro. O carro tem vida, o carro fala, o carro se comunica com quem está vendo, acompanhando isso. E aqui na nossa frente, Paulo Coutinho, comentarista da Roquete Pinto, um grande entendedor de carnaval, figura importantíssima no carnaval carioca. Um dia iluminado, o divino abençoou a Guaravara. Um dia iluminado, o divino abençoou a Guaravara. E aí, a sala que está passando, são vários amigos do Simas. Eles estão representando os Ogães. Grandes nomes do carnaval, hein? Tiago Prata. Passando aqui também, Fábio Fabato, querido. Bacana essa ala, está todo mundo aí. E o protagonista é no colopio carro agora. Olha o Simas aí, gente. Olha o Simas aí, gente. Dá ele ali, o homem adiado. O Simas é uma figura contemporânea, né? Esclarece, que informa, que abrilhanta a cultura carnavalista do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo. Guilherme, a gente foi dar uma voltinha, foi arejar, assisti-la da pista. A abolição passou animada, hein? Passou. Muito justa a homenagem, né? Por Simas, com a sua obra. É, foi bem interessante. Eu vi vários amigos aí, o Fábio Fabato, ali na ala de amigos, né? Bastante legal o estilo da abolição. O Fábio Fabato, ali na ala de amigos, né? O Irmão Inocente, com os historiadores. O Irmão Inocente, com os historiadores. O Dônio de Luta, rifles do Amor. Viva gorte, caminhão, do serão da infância. E a saudação dessa vida, agradeço a amorosa. Salve, pinha da fé. Santuário de fé, o domingo tem maraca. E a torcida vitória. Viva gorte, caminhão, do serão da infância. E a saudação dessa vida, agradeço a amorosa. São da igreja da fé, são com olhos de pé, todo o rio dela, e a torcida gritou, né? É fato, é relato, o museu encantou, escritor premiado, o jabuti conquistou. Com o Jesus de nova geração, visionário social, que emoção, é um tesouro, caneta de pé, estandarte de ouro, e no favor dos orixás, tireta, venida, a coxete. Vem, seu canto de paz, batam palmas de um show, vai começar, naqueles o grande artista, da escrita popular, vem da rua, essa cultura, e não tem uma inspiração, e seu namor vai ressoar na bolição, batam palmas de um show, vai começar, naqueles o grande artista, da escrita popular, vem da rua, essa cultura, e não tem uma inspiração, e seu namor vai ressoar na bolição. O divino iluminado, o divino abençoou a Guanabara, uou, teu divino agulhou de um fogo, todo o estilo de pé, E não eu sei que eu sou a raiz O nome do seu pai é tua matiz Eu sou o invasado e vocês Como o sintoniado, o início é raça O dono de luta, sim, mas o amor Viva a Corte do Amião, você lança da infância As andanças dessa vida, agradeço a mudança Salve a igreja na fé, santuário de fé Todo domingo tem maraca, é a torcida gritoré Viva a Corte do Amião, você lança da infância As andanças dessa vida, agradeço a mudança Salve a igreja na fé, santuário de fé Todo domingo tem maraca, é a torcida gritoré É fato, é relado, o museu é o encanto Escritor, premiado, o jabuti confiscou O nome do sintoniado, a geração Comissionário social, que emoção É um tesouro, caneta de pé, estandarte de ouro Que não favor dos orixás Direta, bebida, a poxês Vem seu campo de paz Batam palmas que o chão Vai começar, vai ter dentro de um grande artista Da escrita popular Vem da rua essa cultura E no rio a inspiração E seu tambor vai ressoar na bolição Batam palmas que o chão Vai começar, vai ter dentro de um grande artista Da escrita popular Vem da rua essa cultura E no rio a inspiração E seu tambor vai ressoar na bolição O dia iluminado O divino abençoou a Guanabara Tempo ao menino de um povo Nordestino de fé Crião ele seguiu sua raiz O povo samba é do Amatiz Desanho encantado, inocente Formou-se historiado Luiz é raça Autônio de luta Sim, mas do amor Viva Cosme e Damião Doceirança da infância Nas andanças dessa vida Agradeço a bonança Salve a igreja da fé Santuário de fé No domingo tem maraca E a torcida vitolé Viva Cosme e Damião Doceirança da infância Nas andanças dessa vida Agradeço a bonança Salve a igreja da fé Santuário de fé No domingo tem maraca E a torcida vitolé É quadro, é relato O museu, encanto Escritou, premiado O jabut conquistou E a intenção de nova geração Missionário social Emoção É um tesouro Caneta de pé E jantar de ouro E no clamor Dos orixás De renda bem-vinda A pochete Em seu canto de paz Vai tampar mais que o show Vai começar Na igreja de um grande artista Da escrita popular Vem da rua essa cultura E no rio a inspiração E seu tambor vai resoar Na boleção Na tampar mais que o show Vai começar Na igreja de um grande artista Da escrita popular Vem da rua essa cultura E no rio a inspiração E seu tambor vai resoar Na boleção O gelo que na luz Divino abençoou A Guanabara